Está no canal do NC Lopes. Tudo bom, tudo bom, tudo bom? Eu tenho certeza que neste momento você vai participar de uma aula fantástica, algo que vai mudar e facilitar o teu dia a dia. Existem muitas pessoas que, por falta de conhecimento, acabam não conseguindo prosperar ou progredir. Através do nosso canal, nós falamos diretamente a respeito de negócios técnicos, ou seja, o que eu dou de aula para os meus clientes, para os meus alunos, eu acabo pegando partes e colocando aqui no meu canal do YouTube. Neste momento eu quero pegar 5 segundos e te pedir já para você curtir, dar o seu like aí e comentar qual o próximo tutorial que você quer que eu faça. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ok? Neste vídeo você vai aprender como convidar, como colocar pessoas rapidamente em seu grupo. Vamos supor que você tem um cliente, vamos supor que você tem um parceiro, cliente ou parceiro de negócios, e você tem aí dezenas de grupos ou unidades de grupos, 5, 7, 8, 9 grupos, e isso vai demorar muito para você poder convidar, o cara vai ter que entrar em todos os grupos, depois você tem que aprovar para entrar em todos os grupos, depois você ainda tem que colocar ele pré-aprovado em todos os grupos. Então isso demora muito, tá? Nós que trabalhamos com profissionais, nós temos outras métricas, outras táticas, para poder facilitar a nossa vida, e aquilo que eu facilito a minha vida, eu apresento a você também, ok? Mais uma vez, 5 segundos, para você honrar o trabalho que eu faço, ok? Se você tem sido abençoado através do meu trabalho, então você vai deixar o seu like, você vai comentar qual o próximo tutorial que você quer que eu faça, e você que não é inscrito, você vai se inscrever, para você não perder a tua benção. Vamos lá? Deixa o seu like. 1, 2, 3. Agora eu queria pedir para você, por favor, qual o tutorial que você quer que eu faça. Escreva aí, por favor. Qual o tutorial que você quer que eu faça. Isso mesmo. E você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. Olha, você com certeza, a partir de agora, você vai, como que eu posso dizer, você vai acrescentar e muito prosperidade na sua vida, porque você vai aprender, pois a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, você consegue progredir, prosperar e avançar através de conhecimentos. Vamos lá? Vamos direto ao assunto agora, nesse momento. Então, como que você faz para você poder colocar uma pessoa rapidamente no seu grupo? Um cliente, ele não vai querer entrar, no nosso caso, nós estamos chegando a, se eu não estou enganado, a 30 grupos aí, estamos já na casa, né? E imagina só, um cliente ter que entrar nos 30 grupos, depois, se ele não entra nos 30 grupos, vai ter que fazer de novo para ver qual grupo ele não entrou. Então, para evitar isso, o que você faz? Primeiramente, você entra aqui, vamos pegar aqui, vou pegar aqui o meu YouTube, o meu Instagram, meu, oh meu Deus, meu WhatsApp, você vem aqui, deixa eu ver o perfil que eu mandei para minha esposa colocar, esse perfil aqui, ó, tá. Então, eu venho aqui e convido essa pessoa como amigo, ó. Então, venho aqui, né, já convidei ela como amigo, uma vez convidando a pessoa como amigo, eu chego, o que que eu faço agora? Vamos lá no outro grupo, já convidei ela como amigo, certo? Então, eu venho aqui, ó, só convido ela para os grupos. É fácil, muito simples, muito fácil, ó, convidar a pessoa para o grupo. Copiei, né, Ctrl C você copia, Ctrl V você, é, você cola. Então, aqui, ó, você vem aqui e convida a pessoa para o grupo. No caso, eu já convidei ela para esse grupo, ok? Então, você vem para este outro grupo aqui, mensagem é eterna, Ctrl V, Ctrl C, vamos ver, vamos ver se está atualizando, nenhum fã para convidar. Então, ela, ela já está neste grupo. Então, isso. Mensagem que transforma, né? Já colocou no caso a meta blindada, querida? Mensagem que transforma a vida, vamos lá. Mensagem que transforma a vida, aqui. Aqui, ó, vou colocá-la aqui, ó. Você vê que aqui é uma equipe, né? Eu estou trabalhando daqui, a esposa está dali. Ó, e sempre que a gente tem alguma coisa nova para fazer, a gente coloca no tutorial. Olha que simples, pronto. Então, você faz rapidamente, coloca, abre as abas de todos os grupos, e você faz consecutivamente essa elaboração. A partir de então, ela só vai abrir o grupo e vai estar escrito, convite. Ela vai clicar em convite e ela entrou no grupo. A partir do momento que ela entra no grupo, o que acontece? É só você, depois que ela entrou no grupo, vamos ver se ela já está aqui nesse grupo, mensagens eternas, tá? É bom sempre você atualizar, porque muitas vezes o Facebook, ele precisa que você atualize, tá? Para você poder cumprir a função. Então, você vem aqui.